A linda é estrela, Deus nosso Pai Quem fez as águas que voam, as águas que voam, as águas que voam Quem fez as águas que voam, Deus nosso Pai Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul Quem fez o céu azul, Deus nosso Pai Quem fez você e eu, você e eu, você e eu Quem fez você e eu, Deus nosso Pai Quem fez a linda é estrela, as águas que voam, o céu azul Quem fez você e eu, Deus nosso Pai Deus nosso Pai Foi Deus nosso Pai Deus nosso Pai